10 criptomoedas que podem te deixar rico, principalmente agora no curto prazo, né galera, pensando na atualização do The Merge. Bom, antes de mais nada, se você não conhece aqui o canal, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. A gente posta conteúdo a respeito das melhores criptomoedas do mercado, então se você quer ficar ligado no conteúdo de criptomoedas e aprender a ganhar dinheiro com o mercado, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Hoje a gente vai falar então, né pessoal, de 10 criptomoedas pra ganhar dinheiro agora, no curto prazo, com a atualização do The Merge, que podem ser moedas explosivas, né, de ganhar pelo menos nesse curto prazo e alguns projetos que eu acredito pro longo prazo. Então, se você quer ficar ligado e quer aprender a lucrar todos os dias, deixa o like e se inscreve no canal. Eu quero falar pra vocês que eu acabei de abrir as vagas pro meu curso online Liberdade com Criptomoedas e se você quer lucrar em dólar todos os dias, copiando e colocando as operações dos nossos traders, mesmo se nunca tiverem abrido um gráfico, investido na vida, você tem a oportunidade de ter resultados com meses de 1000% ou até mesmo esse de 4 mil reais em uma operação, né galera, acessando aqui a nossa sala de sinais, o valor de 119 ao mês, apenas uma operação aqui, né, se você tivesse essa rentabilidade aqui, uma pessoa do nosso grupo VIP teve uma operação de 1000%, você teria multiplicado esse valor por 10, então você teria ganho o valor de 10 assinaturas praticamente, tá? Ou a nossa opção mais valiosa, uma oportunidade única, já vamos fechar, é somente pros primeiros alunos aqui, né, pessoal que é basicamente, tá, um acesso de um ano inteiro à nossa sala de sinais, mais o nosso curso completo com mais de 14 horas, muita análise gráfica explicando do zero aqui pra vocês e mais uma comunidade, isso vai te custar apenas 297 por ano ou 29 reais, então ao invés de pagar 119 por mês, seria apenas 29 reais. Link no primeiro link da descrição. Então, vamos pra primeira criptomoeda de hoje que é o Ethereum, o Ethereum tá acima dos 1.700 dólares, com uma capitalização de mercado atualmente de 200 bilhões de dólares, sem te analisar, né, galera, o mercado de criptomoeda está acima do 1 trilhão de dólares de market cap, isso é muito bom que o mercado mostra que está voltando a reagir. O Ethereum teve uma subida muito forte, né, galera, ele chegou aqui no seu fundo em 800 dólares, que eu falei, era uma oportunidade única de você estar comprando o Ethereum, quem não me ouviu especulando que ia cair pra 400 dólares, desculpe, mas se deu mal, tá, então eu falei que era uma oportunidade, e agora eu acredito que ele vai subir, vai ter uma correção mais ou menos nessa altura, acho que pode bater alguma casa aqui, né, pessoal, de 1.300, 1.400 dólares, e acho que vai explodir novamente aqui pra um pico de 3.000, 3.400 dólares novamente, e eu acho que vai, pelo menos, dobrar esse valor, então ainda dá tempo de quem quer, né, ganhar, e olha só, pra quem comprou aqui, né, o galera, um mês atrás, pagou entre 700 e 200 dólares, e, cara, realmente foi muito bom, tá? Então, como eu disse pra vocês, né, pessoal, agora eu acho que ele pode dobrar de preço, pelo menos, então, pra quem não conhece, agora vai sair a atualização do The Merge, e eu acho que o preço dela vai explodir. Segundo a moeda que a gente fala é a Cardano, né, galera, que tava em 20 centavos aqui já há pouco tempo atrás, já mais que duplicou de valor, tá, pessoal, se a gente analisar aqui agora o seu gráfico, tá, então tava em 40 e poucos centavos, aliás, se não tinha, não tava 20 e poucos, não, eu que me enganei, mas, né, galerinha, ela ainda tá praticamente sendo negociada a 6, 5 vezes mais barata do que o seu Altem Highs, e eu acredito que a Cardano também, né, pode ter esse movimento e ser jogado aqui pra casa de 1 dólar, pelo menos, dando um dobro de lucro, né, então, daqui a pouquinho, eu acho que ela já tá pelo menos a 1 dólar, ok? Bom, terceira criptomoeda de hoje, a nossa Solana, apesar dos problemas que aconteceu, né, galera, de hack, então, se você tinha, usava uma carteira da Phantom Wallet, né, galera, recomendo que você tire tudo de lá, se você ainda não tirou, porém, né, galera, acredito que a moeda realmente vai voltar a subir, então, depois de permanecer lateralizando por muito tempo, eu acho que a Solana vai voltar a decolar pra cima e, quissá, atingir aí, né, galera, pelo menos os 100 dólares, o que seria mais do que o dobro, né, de sua valorização, acho que agora, no curto prazo, a gente pode esperar lá 120, 130 dólares, o que seriam 3 vezes de valorização, né, galera, então, você tem que ficar ligado pra conseguir pegar essas oportunidades. O outro token é a Optimism, que, basicamente, tá com 500 milhões de market cap, isso é muito pouco pra uma criptomoeda, e eu acho que ela realmente pode explodir, tá, apesar de estar atingindo novas máximas históricas até agora, eu acho que ela ainda pode se posicionar e jogar pra cima. Esse token quer dar uma atenção especial, que é a Seedify, e eu vou te mostrar aqui um dos motivos pelo qual eu acredito que ela pode realmente valorizar muito. Primeiro, ela tá custando apenas, tá, galera, aqui a casa dos 2 dólares e 90 centavos, e esse projeto é um projeto onde novas criptomoedas são lançadas dentro da plataforma da Seedify, E aí, pra você participar desses pré-lançamentos, você tem que fazer o staking da moeda da Seedify. E aqui, pra quem não sabe onde comprar, aqui no próprio site você consegue encontrar na PancakeSwap, no KuCoin, Gate.io, Bybit, Huobi, tá? Então, nessas corretoras grandes você consegue encontrar, ainda não tá listado na Binance. Então, você pode analisar alguns projetos que foram lançados ou que vão ser lançados aqui no site. Então, além disso, né, galera, das criptomoedas vão ser lançadas as novas NFTs no site. Então, por isso que é muito promissor. A gente tá numa época, né, basicamente, né, galera, NFTs, metaverso. Então, realmente, você pode estar fazendo uma grana muito forte. Pra vocês terem uma ideia aqui, o Alter Ring, que foi um criptogame lançado, valorizou mais de 100 vezes. E se você tivesse aqui, você teria participado, né, conseguido ter esse tipo de valorização. E pra você fazer uma parte, né, conseguir realmente lucrar com isso, eu vou te mostrar mais ou menos o que você precisa fazer. Você precisa ter as moedas aqui em staking, tá? Então, você vai comprar, vai conectar a sua carteira e vai colocar aqui em um staking. E além de, né, você conseguir realmente participar das operações, ainda você ganha uma API, tá, galera, para novas criptomoedas, ok? E se a gente analisar aqui, né, galera, a Cidify tá sendo negociada há muito barato, tá? Então, ela tava sendo negociada a 1 dólar, ela já triplicou o seu valor. E acredito que ela vai valorizar e chegar pelo menos aqui aos 5 dólares agora, buscando esse alvo aqui, tá, pessoal? Então, ela pode, pelo menos, dobrar de preço, na minha opinião. Então, outro token muito interessante, até pela recuperação do mercado, essas plataformas, né, galera, de lançamento de novas criptos acabam decolando. E, galerinha, outro projetinho aqui, né, galera, pra gente falar, a nossa Uniswap. Então, como eu falei pra vocês, se o Ethereum agora vai entrar na tendência de alta, a Uniswap é a maior corretora descentralizada dentro do ecossistema do Ethereum, e é muito provável que ele volte a subir bastante também, sem finalizar de um mês pra cá, mas que dobrou de preço, né? Então, é uma ótima oportunidade também pra você estar conseguindo se posicionar, né, galerinha, tendo uma rentabilidade aí com essa criptomoeda, tá? E, por fim, tá, pessoal, vamos falar aqui também do Axie Infinity, manda que já chegou a custar mais de 140 dólares, agora sendo negociada apenas a 18, né? Então, praticamente 10 vezes menos do que ela já foi negociada, e eu acho que ela vai voltar a ter esse movimento de alta, uma vez que a gente já encontrou um fundo aqui no mercado de criptomoedas, na minha opinião, então, eu acho que a gente pode ver que a maioria das moedas ficou um padrão nesse tempo, lateralizando por aqui, e eu acho que agora o próximo alvo é pelo menos 68 dólares, o que será uma valorização de quase 4 vezes já pro Axie Infinity, o que é muito bom. Então, por ser um projeto com grandes parcerias com a Samsung, Ubisoft, entre outros parceiros gigantescos, eles vão estar trazendo medidas para atrair novos investidores e o projeto continuar se desenvolvendo. Para quem não conhece a cadena, também é outro projeto que eu acho que vai explodir, que já chegou a custar 25 dólares, então, a valorização de 10 vezes para ela é possível, se você colocasse aí 10 mil reais, não estou sugerindo isso, porque esse mercado é de alto risco, mas poderia virar 100 mil, uma possível valorização dessa. Lembrando que esse mercado é de alto risco, e eu nunca aconselharia você fazer isso, até pelo fato de que, assim como ela pode chegar a 100 mil, ela pode chegar a zero reais, como a gente já viu no próprio exemplo da Terra. Então, o mercado é de alto risco e não faça esse tipo de coisa, a não ser que você possa perder tudo o que você investiu e você não tenha medo nenhum de correr riscos. Daí tudo bem. Mas agora, se você não pode perder esse dinheiro, que é o caso da maioria da galera que acompanha, não invista desse jeito, tenha uma estratégia. Então, garanta aqui o teu acesso ao curso, vai te custar 297 reais, e vai te ajudar muito a não perder dinheiro, e sim a ganhar dinheiro com o mercado. Então, não dá esse mole, garante sua vaga lá, que você não vai se arrepender. Tá? Bom, pessoal, outra coisa bem importante, né, é a AVE, outra moeda excelente, na minha opinião. Tá custando 100 dólares, deu uma grande esticada de preço nos últimos dias, né, saindo dos seus 60 para os 100 dólares, e ela tá tentando buscar esse novo alvo aqui, na minha opinião, 237 dólares, né? Então, seria mais do que o dobro de valorização, e é basicamente isso que eu espero que aconteça agora, com a AVE, nos próximos dias, tá? E por fim, a gente tá falando aqui da REX também, que teve agora, né, pessoal, esse movimento no seu preço, né, de 0.04 para 0.05, e o próximo alvo aqui dela foi basicamente os 20 centavos, né, então seria uma valorização de 4 vezes, que eu acho que vai acontecer com ela, e pra você comprar a REX somente no próprio site, tá? Então, você precisa ter a moeda da Ethereum, né, e conseguir converter a Ethereum, basicamente, pra REX. Então, você vai pagar uma taxa pra isso, então, eu só aconselho se for uma quantidade pelo menos mais alta, acima de 500 reais pra eu comprar, ok? Bom, essas foram as 10 moedas que eu acredito que vão, pelo menos, valorizar agora no curto prazo, que vão conseguir te dar um caixa, e moedas, você tem que procurar projetos grandes, tá? Então, projetos que não são tão arriscados, é claro, todos esses projetos tem bastante risco, né, pessoal, porque são altcoins, e o mercado de criptomoedas tá muito instável, a gente não sabe se ele vai derreter ou não, mas, na minha opinião, eu tô bem otimista agora, com o mercado e com a atualização do The Merge, e eu acho que essas moedas podem, realmente, valorizar rapidamente. Então, faça a própria análise, não invista aquilo que você não pode perder, e vamos nessa, que o mercado, acredito que vai subir, pelo menos, agora, no curto prazo, beleza? E, pessoal, pra você que chegou até aqui, não demole, garanta sua vaga, né, pessoal? Os alunos já estão lucrando com muitos resultados, olha só, os resultados, você alerta, tendo 70%, 23%, 100%, 1000%, 200%, então, eu garanto que você não quer se arrepender, então, mercado futuro, os trades, análise gráfica, staking, como rentabilizar essas moedas, e muito mais, você vai encontrar aqui, então, não dá se mole, e garante sua vaga aqui no treinamento mais completo, e na sala de sinais, você vai receber uma sala de sinais ao mesmo tempo. Tamo junto, galerinha, e é só o começo.